Estamos de volta com mais um vídeo do GG2 na tela, vocês esperavam que a gente iniciaria novamente uma temporada hoje? Acontece que o idiota que gravou e esqueceu de ligar o microfone, ficou tudo no mudo, a gente jogou uma partida, perdeu, jogou a última, venceu e ainda de quebra contratamos mais um jogador. Esse zagueiro aqui, dinamarquês de 69 de over, no momento temos dois cartas brancas aqui, mas aqui embaixo tem muito mais. Cara, o time está ficando monstrão para o time que a gente vai criar a carta branca, temos dois, quatro e mais esse aqui em cima, cinco jogadores. E são eles ali, um lateral esquerdo barra ala pela esquerda, pode jogar em qualquer um que é o Borges. Temos também esse meia atacante, meio campista, ele é muito veloz, vai ser interessante ter esse cara no time. Temos esse zagueiro que contratamos, temos esse ponta direita que é o mais veloz do time por enquanto e mais um meio campista brazuca que é o Douglas Augusto. Vamos buscar, tem jogador ainda mais para defesa, tem lateral e tem também um ponta esquerda que a gente precisa achar, além é claro de um centro avante. Adversário aí da tela, rapaziada, também carta preta com Messi 99 e Cristiano 98. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho e se liga no primeiro link da descrição, tem uma lista completa dos melhores patches, option files e jogos de futebol originais para você jogar no PS3, PS4, PS5 e também no PC. Olha que tem cruzamento perigoso, até o Hernandes, ele afasta, bola vai voltando o Neymarzinho, chega junto o De Bruyne também. A gente pega essa bola e o Haaland disparou, hein? Vamos lançar, bola para o Haalandinho, mandei muito forte. Ele tira aí com o goleiro, mas está suave a lateral. A gente mudou também a formação, cara, no último vídeo que não deu para gravar, né, o microfone ficou desabilitado. Ah, não, está de caú, velho, está de caú, o Alisson. Vocês viram, mano, eu segurando a seta para frente, o Alisson dominou direto para o gol. Que bizarro. A gente mudou a formação, botou agora dois meio-campistas mais como volantes, apenas o Messi armando as jogadas. E a gente também está jogando no defensivo. Cara, brincadeira, mano. Roubado esse gol do... Que isso, eu dominei lá a frente, puxando a seta para frente. O Alisson cismou de puxar a bola para o lado do gol. Aí você fala que não é manipulado o DLS. Mais manipulado que isso. Impossível, cara, impossível. E tem mais uma bola do Cristiano Ronaldo. Meteu 2x0, agora vai ficar ruim para a gente, velho. Agora vai ficar complicado. Vamos lá, vamos lá. Rolandinho já passou, já pediu, já dominou, botou na frente, bate para o gol. Não bate, mano. Eu segurei, vocês viram? A barra sumiu. Que roubado, cara. Eu estou apertando para chutar, velho. A barra sumiu e ele não finalizou. Esperou o corte do Van Dijk. Ah, é brincadeira, né, velho. É brincadeira umas paradas dessas. Mas vamos lá de novo. Vai, corta seco, bonito, lindo, lance. Ah, o goleiro dele pega. O goleiro dele pega. Eu vou te falar, mano. Eu vou te falar. É roubado esse DLS. É muito roubado. O lance do chute, o gol contra do Alisson. E agora essa bola também. O goleiro pegou lá na gaveta. O nosso nunca pega, velho. Pode chutar ali que é gol na hora. Só falta tomar o terceiro agora, hein, ó. Cruzamento. Bola passou. Ele dividiu. A gente consegue tirar. E vai acabar o primeiro tempo. Meu Deus, mano. A gente não está merecendo perder por 2x0. Bora para o segundo, hein. Bora para o segundo. Já tem bola para o Rolandinho. Dominou. Agora eu lancei errado. Vai, Emba. Vai, Emba. Se liga, garoto. O lance é bom. Trouxe ela para o Hakimi. Olhou para o meio. Para o Messi. Messi, 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 Messi. Já dominou perdendo, sendo desarmado. Opa, ele deu esse presente aí para a gente, hein. E não podemos desperdiçar um presente desse Neymar. O goleiro defende. Ah, meu Deus. O nosso não. O nosso nunca defende, velho. Impressionante. Vai, Théo Hernandes. Bola para o Roland. De cabeça por cima do gol, segurando isso aqui da barrinha. Ai, mano. Não vou te falar, velho. E fim de jogo. 2x0, mas na moral, velho. Foi muito roubado. É o jogo mais roubado que eu já vi, mano. Em toda a história. O gol contra do Alisson. O chute do Roland, que mesmo apertando a barrinha, ele cancelou o chute. Ah, e as defesas, mano. Aquela bola de cabeça do Neymar, nunca que um goleiro pega aquela. Pegou. Apareceu um lateral inglês aqui, ó. 68 de over, 1,86. Não é tão rápido. Mas ele é até bom na marcação ali. Força 71, entrada 71. Eu acho que para a nossa lateral, mano, está suave. Se aparecer um outro melhor aí no futuro, de repente a gente pode. Mas vamos com esse. Ah, eu vou esperar mais um pouquinho para ver se aparece um cara mais rápido. Vamos lá, hein. Vamos lá. Encarando um time de 3 vitórias e 2 derrotas igual a nossa situação de momento. Vamos lá para o jogo. Caprichar agora, hein, mano. Segue na formação defensiva que eu tinha colocado no vídeo que não chegou a ser postado. E vamos ver o que vai acontecer. O time está numa retranca, né. Mas eu acho que daqui a pouco eu vou ter que voltar para o ofensivo. O que a gente gosta de jogar é para frente mesmo. Aí o Haaland já vem buscar a jogada. Já pega essa, acelera para o Emba. Está marcado, ó. Ah, agora, mano, acelera lá em cima. Eu estava tentando mandar por cima para o cara. E olha só a seta. A seta mudou, velho. Ah, eu estou botando a seta no cara do meio. Ela veio com o Kim lá na ponta. Temos sorte nesse lance. Vai bola, Haalandinho. Tirou de bike. Sobrou no Hakimi. Perdeu. Vai brigar. Vai ganhar de novo. Não vai ganhar de novo, Hakimi. Vamos, cara. Vontade, time. E aí a cobrança é dele, ó. Se liga. Haaland tentou. Ai, caramba. 1x0 o gol do Colibali. Colibali de cabeça. Vamos lá, Haalandinho. Recebendo a danada. Botando na frente. Ganhando. Vai chegar. E perdeu. A seta está reta, mano. Vocês viram? A seta está em linha reta. O chute do Haaland foi para fora. Ah, não. Hoje está danado, cara. Hoje está de tudo para a gente não ganhar. Impressionante. A bola está... A seta vocês viram, rapaziada. Volta o vídeo aí que vocês vão ver que ela está em linha reta. Mas o chute do Haaland saiu na beirada. Mano, bizarro. Bizarro. Bizarro, cara. Na moral. Bizarro. Aí ele chega. Último lance do primeiro tempo. Afasta ali. Vamos ter que voltar para o segundo, mano. Com uma formação ofensiva. Opa. Bateu no goleiro. O juiz... Cara, o juiz vai dar mais um ataque para ele, mano. Mas é muito roubado. Já estava nos acréscimos um tempão. Não deu um minuto. Hoje, mano. Hoje, tudo que é lance, a gente está sendo roubado. Como que ele não acabou o primeiro tempo? Aí agora acaba. Se ele deu um minuto, cara. A bola estava lá. A gente isolou para o meio. Para acabar o jogo, ele deixou mais um lance. Ah, não tem condição, velho. Jogar desse jeito aqui é muito sem noção. Aí fica... Ah, prejudica para caramba, velho. Na moral. Na moral, velho. Bola lançada. Vai lá, Theo Hernandes. Já volta essa no meio. O Hakimi não brinca. Ah, estou apertando para chutar. Ele girou. Aí, ah... Hoje, sinceramente, mano. Não tem condição alguma. Não tem condição alguma de jogar o DLS desse jeito. Cara, eu estou apertando para chutar. Ele virou o corpo. Não vira, cara. Normalmente, se aperta para chutar, o cara só chuta. Ele não ajeita a bola para chutar. Aí, o Hakimi fez isso. Vamos lá, rapaziada. Tem mais um adversário. E agora, se não ganhar, velho, eu vou ficar muito pistola. A gente foi muito prejudicado. Pode ser que vocês não concordem com um lance ou outro, mas de todos que aconteceram, pelo menos alguns aí, vocês têm que falar, realmente, mano, é bizarro como que fez aquele gol contra o Alisson, depois daquele outro lance. Ah, na boa, velho. Na moral, vamos lá. 1x0. Mas se a gente for roubado agora de novo, eu já vou começar o modo carreira com os cartas brancas. A gente já está tendo mais da metade do time daqui a pouco, né? O goleiro, a gente pode jogar com o goleiro normal, mas os da linha, a gente quer todo mundo. Carta branca. Ai, caraca. Tomei, velho. Esse aí não foi roubado, não. Esse aí foi jogada mesmo. O cara saiu ali, ó. Veio tocando. Achou esse passe. E o Rudiger não deu bote. Aí, bola para o Ralandinho. Na saída de bola. Vamos, Ralandinho. Vamos, Ralandinho. Limpou, bateu e guardou. Botou lá dentro. Só vamos. Saída de bola também, né? Se ele fez o gol dele ali, a gente fez na nossa jogada de marca, né? A marca do GG na saída de bola. E ele vai fazer de novo. Caraca, mano. Na saída de bola também. E nada da marcação sequer chegar perto. Se liga. Ele veio tocando ali. E cadê? Ninguém, velho. E olha que a gente está no defensivo. Imagina se a gente estivesse no ofensivo. Ai. Vai lá, Alisson. Vai, Messi. Messi. Eita. Agora eu agarrei com a bola. Vai, De Bruyne. Acertou essa. O Van Dijk toma a frente. A gente acerta no Raland. Pode bater. Desarmado. Vamos botar esse time mais ofensivo. Que essa tática de defesa não está adiantando. A gente está aí tomando mais gol desse jeito, mano. Na moral. Aí vai o Raland. Bola errada. Ali era no chão, cara. Ali era no chão. Ele vem tentando. Olha lá. Nossa Senhora. Mano do céu. O zagueiro ficou um quilômetro atrás dele na velocidade. E vem bola cruzada e já era. Virou o jogo de novo. Colibale de cabeça. Se liga. Caiu o Raland. Já botou para o Neymar correr. Acelerou essa. Chegou na linha de fundo. E a bola não passa. Mas a gente tem escanteio. Vamos tentar o empate ainda no primeiro tempo. Vai, Rudigão. Caraca, mano. Passou rente. Pegamos essa bola. Vamos carregar. O Ralandinho está pedindo. Boa bola para ele. Para fazer. Raland. Bota lá dentro. É isso aí, GG. Vamos empatando em 3x3. Que jogo louco, mano. E a gente botou ofensivo. O time parou de tomar gol. No defensivo a gente tomou 3. Vamos pegando essa. Olha o Raland já passando. Pedindo por cima. Vai, vai Messi. Vai, Messi. Cara, não deu, mano. Briga aí mais uma. Vai dar ruim. Ele vai tentar a bola por cima. Rudigão. Ah, na moral, velho. Como que ele chegou tão na frente assim? Que roubado. Cara, o Rudiger, ele é lento. Ele tem quase 100, mano. E a aceleração dele é ridícula. Mas olha só. Nossa. Dominou, puxou lá na frente. 4x3. Bora remar de novo, time. Bora remar de novo. Já tem bola aí no Raland. Dominou, ajeitou, Messi. Tentou calcanhar. Tenta mais um passe. Ralandinho. Domina, toca. Vai pro Neizinho, pro Neymar, pro Neymar. Vamos, Neymar. Pra fora, velho. Caralho, ia empatar esse jogo. Aí vai, Neymar. Sai limpo. De Bruyne. Pulhou na frente. Toca pro Modric. Ajeitou o corpo. Bateu pro gol. Golaço. Vai, GG2. O jogo mais espetacular aí da série, mano. Eu diria. 4x4. Pelo amor de Deus, hein. Que jogo é esse? Vamos lá. Vai, Alisson. Aqui não pode brincar. Bate essa pra frente. Ih, mano. Olha só esse tapa pro Neizinho. Quase que chega. Vai, De Bruyne. Bola aí nas costas é nossa. Já volta lá no Alisson. Lumina tranquilo o Alisson. Bate pra frente. Não brinca, mano. Ih, olha só. Defesa dele tá aberta. Vai, Neizinho. Vai, Neizinho. Vamos, vamos. Acredita. Acredita. Neymar. Deu paradinha. Mandou pro Vini. Júri. Pra fora. Eu não acredito. Eu não acredito que o Vini perdeu esse gol. Cara, seria o 5x4. Ih, a saída dele é errada. Vem, ah. Vem, Benzema. Vem, Benzema. Perdeu, Messi. Pra fora também. Mano do céu. Mano do céu. Na boa, velho. Na boa. Não tem condição, mano. Não tem condição, velho. Não tem condição nesse jogo. Como que o nosso chute não foi no gol? Messi, linha reta. Linha reta, rapaziada. Vamos mexer no time aí. Ah, pelo amor de Deus. Nós não temos mais o que fazer. Vou botar o Toni Kroos pra tentar armar alguma coisa ali. E é isso. Não tem outra coisa. Vai sobrando com o cara. Ele vai tentar trabalhar essa jogada. Meteu bola pro Openda. A gente já tomou. Ah, já tomou a frente. Ele recupera de novo, cara. Vai, olha lá. Bola só sobra com ele. Na moral, velho. Fica esperto, time. Fica esperto. Benzema passando. Já pediu bola. Muito forte. Eu achei que o zagueiro dele ia dar o bote, cara. Eu achei... Ih! Hum! Quase! Volta, volta, volta. Tá impedido. Tá não, cara. Não tá não. Vai tranquilo. Bate pra frente. Fim do primeiro tempo. Bora pro segundo. Odiger. Tem posse de bola ali. Vamos abrir o jogo. Na moralzinha pro som. Já olhou pra frente. Acertou a braba no De Bruyne. Limpou. Mandou pro Benza. Agora. 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 Olha o quinto gol. Olha o quinto gol. Vai pintar. Para fora. Não é roubado. É roubado, cara. Como que essa bola não foi no gol? A seta tá reta, rapaziada. Mas o Tony Cross cabeceia pra fora. Como? Me explica. Me explica. Ah lá. De novo. De novo. De novo. Ah. Finalmente, cara. Que jogo roubado. E eu ainda fiz alteração. Botei um carta branca no time. Apertei ali rapidinho, véi. Mas na moral, véi. Muito roubado. Muito roubado. A cabeçada do Tony Cross, mano. Foi o maior roubo que eu vi. Em linha reta. E eu. Como eu falei, ó. Eu ainda botei um cara carta branca aí no time. Não tem como trocar mais. Já era. Agora é ele mesmo. Bota no defensivo pra ver. Porque ele vai tentar essa jogada do empate. Mano do céu. Segura. Toma. Toma. Toma ali. Bola. Fim de jogo. Uma vitória espetacular do GG2. Cara, que jogo incrível, mano. E é isso, véi. Depois dessa, na moral. Depois dessa, a gente recebeu um pouquinho mais de vontade de jogar, de seguir e tentar o acesso. Mas, sinceramente, foi roubado, cara. Mesmo a gente conseguindo a vitória, 5x4, foi extremamente roubado. Incrível, mano. Incrível como fizeram de tudo pra gente não ganhar aquela cabeçada do Tony Cross em linha reta. Outro chute em linha reta. Absurdo. Apareceu um cara 68 aqui. Interessante. Mas ele é lento. Um lateral 67 não vale a pena. E é isso, ó. Próximo episódio. Tem muito mais. Tamo junto. Link da descrição, primeiro de todos. Tem o melhor option file pra PES 2020, 2021. O melhor patch. E também tem vários outros pra você escolher o que mais te agrada. Tem pra PS3, PS4, PS5, PC. Tem pra tudo. Tamo junto, manos. E até mais. Tchau.